Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o primeiro dia do Otto num lugar novo. É uma pista coberta, ele nunca teve uma pista coberta. A gente mudou ele de lugar por conta justamente da pista. A gente está precisando de uma pista mais preparada para a fase que ele vai entrar de treinamento agora. Bom, e o que eu vou fazer o primeiro dia? Antes de montar, ele está há uma semana parado já, então ele está com muito gás. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma caminhada em volta da pista com ele. Só vou mostrar a pista para ele e vou chegar aqui e vou montar normalmente, tá? Então eu vou fazer só essa volta aqui com ele, caminhando normalmente e deixando ele conhecer o chão, conhecer a cerca, conhecer o lugar. E depois eu monto para a gente não correr nenhum tipo de risco, dele querer correr ou dele querer pular e dele se assustar com alguma coisa. Tá bom? Isso vai ajudar com certeza para que você elimine alguns riscos aí que você pode estar correndo com o seu cavalo. Tá joia? Então vamos lá. Bom, então é só isso que eu faço. Ele caminhou, não olhou para nada, assim, não se assustou com nada. Então, se ele tivesse se assustado, eu levava ele, deixava ele ver até ele se acalmar. Então é tudo novo, mas ele me demonstrou que eu posso continuar aí para a próxima. E agora a gente vai montar e vamos fazer um treino nele aqui, o primeiro treino dele. Tá joia? Valeu!